O Salvador. Capítulo 1. Ele é o Ratobone House Sharing Cross, Carolina do Sul. Vou matá-lo, é isso que vou fazer. Rick Springfield, não, não o cantor, e os pais dele poderiam ter se saído melhor nisso, não? Se levantou da cama queen-size e enrolou a Vanity Fair daquele mês, transformando-a numa arma. Que bom que a internet vinha roubando todos os anúncios e as revistas diminuíam em tamanho, porque ele conseguiu fazer um rolo firme com as páginas anêmicas. Não podemos só abrir a janela e deixar o morcego sair? A sugestão foi dada pela G.C. Esguel, que ele queria impressionar. Seu nome era Amy Ongal, e até ali, o fim de semana fora bom. Saíram do trabalho mais cedo, deixaram a Filadélfia na sexta ao meio-dia e o trânsito não fora ruim. Chegaram à pousada Eleaú Ratobone lá pelas oito, largaram-se na cama sobre a qual ele agora tentava se equilibrar e fizeram sexo três vezes na manhã seguinte. Agora era domingo à noite e eles iriam embora no início da tarde seguinte, esquivando-se de quaisquer tempestades de neve que encontrassem pela costa. O morcego veio na direção de sua cabeça, voando como uma mariposa, confuso com o plano de voo de um bêbado. Resgatando lembranças de seus tempos da Liga Júnior de Baseball, Rick se posicionou, levou o bastão de Vanity Fair para trás e deu uma bela tacada. O maldito morcego desviou, mas os braços continuaram o movimento, com muito direcionamento, mas agora sem um alvo, resultando em um capote digno do guia das concussões. Rick! Emil agarrou pela coxa, e ele lançou a mão tentando alcançar a primeira coisa firme em sua proximidade, a cabeça dela. Quando os cabelos dela se enroscaram na palma suada houve uma imprecação. Tanto dele quanto dela. O morcego voltou e fez um rasante sobre eles. Ao melhor estilo estão gostando de mim agora, seus babacas? E num acesso de masculinidade, Rick soltou um grito agudo, se retraiu e derrubou um abajur. Os dois ficaram quase sem luz no quarto quando o homem caiu no chão, com somente o brilho na parte de baixo da porta lhes oferecendo algum tipo de referência para as retinas. Pense em alguém caindo rápido na cama. Rick se estatelou no colchão como uma colcha, caindo achatado e arrastando M consigo. Nos braços um do outro, eles arfavam, apesar de não haver nada de romântico no contato. Não mesmo. Aquele era um exercício aeróbico das antigas, dos tempos da música, e o Will Survive. Deve ter entrado pela chaminé e saído pela lareira, ele disse. Eles não transmitem raiva? Acima, o carrasco do quarto 214 dava voltas no que Rick queria que fosse um pé direito de 3 mil metros de altura. Todo aquele estardalhaço de asas batendo e de guinchos era surpreendentemente agourento, considerando-se que o maldito animal não devia pesar mais do que uma fatia de pão. A escuridão, no entanto, acrescentava uma ameaça primordial de morte. E ainda que seu lado másculo quisesse resolver o problema e ser um herói, para ficar bem aos olhos da mulher que começava a namorar, o medo exigia que ele delegasse essa catástrofe. Antes que o primeiro fim de semana que passavam juntos se transformasse numa história viral sobre os cuidados necessários em relação a morcegos ou numa sequência de 14 vacinas, isso é ridículo. Ele sentiu o hálito de colgate de menta de M bem próximo ao seu rosto, e o corpo dela contra o seu era uma delícia apesar de estarem numa situação complicada. Vamos correr para a porta e descer até a recepção. Esta não deve ser a primeira vez que isso acontece e também não chega a ser um Drácula. A porta se abriu. Sem nenhuma batida. Sem nenhum barulho das dobradiças. Sem nenhuma indicação clara de como se abriu já que não havia ninguém do outro lado. A luz do corredor foi como uma boia de segurança para um afogado, mas a sensação de alívio durou pouco. Um contorno se formou do nada, bloqueando a luz. Num momento não havia nada entre os batentes e no seguinte, a silhueta enorme de um homem com cabelos compridos apareceu, os ombros largos como os de um boxeador peso pesado, os braços longos e musculosos, as pernas firmes como vigas de aço. Com a luz vindo por trás, não dava para enxergar o rosto dele, e Rick se sentiu grato por isso. Porque tudo a respeito da aparição, do tamanho e do cheiro no ar, perfume, mas nada fabricado, nada vindo de um frasco. Sugeria que aquilo era um sonho. Ou um pesadelo. A figura levou a mão à boca, ou pareceu fazer isso. Será que estava retirando uma adaga de alguma bainha no peito? Houve uma pausa. Logo depois, ele estendeu o indicador. Contra todas as probabilidades e lógica, o morcego foi na direção dele como se tivesse sido chamado por seu mestre, e quando a criatura alada pousou como um pássaro, uma voz grave e profunda com um sotaque diferente, entrou na mente de Rick como se forçada em seu crânio não pelos ouvidos, mas pelo lobo frontal. Não gosto de criaturas sendo mortas em minha propriedade, e ele é mais bem-vindo do que vocês. Algo caiu daquele dedo. Algo vermelho e assustador. Sangue. A figura desapareceu do mesmo modo como surgira, com a velocidade abrupta de um coração em pânico. E quando a luz do corredor já não estava mais obstruída pela figura, a acolhedora iluminação amarelada tirou o quarto da escuridão, revelando o desenho do tapete, as malas abertas e bagunçadas e a comoda antiga que M tanto admirara assim que chegaram. Tão normal, tão comum. A não ser pela porta que se fechou sozinha. Como se alguém tivesse ordenado que voltasse ao seu lugar. Rick? Emel chamou numa voz fraca. O que foi isso? Eu sonhei. Acima passos pesados e lentos atravessaram as tábuas do piso do sótão, que deveria estar vazio. Ocorreu-lhe outra lembrança de infância, e não do parque da cidade, tampouco da liga juvenil com o uniforme listrado de mini-enques que ele usará com orgulho. Era da casa de fazenda da avó, com os degraus que rangiam, e o corredor do segundo andar que arrepiava os pelos de sua nuca, e o quarto dos fundos, no qual uma menina morrera de tuberculose. Respiração chiada. Difícil. Choros sussurrados. Toda noite acordava com esses sons. Sempre às duas horas e trinta e nove. E toda vez embora fosse despertado pelos arquejos fantasmagóricos, embora o esforço para respirar estivesse em seus ouvidos e em sua mente, ele tinha ciência. Ao se sentar num rompante, apenas de um silêncio absoluto, denso, escuro, que consumia os ecos do passado e ameaçava engolí-lo também com seu repuxão gravitacional, sem deixar traços de sua versão jovem para trás, apenas um espaço vazio e aquecido na cama de solteiro onde seu corpo, antes repousara. Rick sempre soube, com a certeza de uma criança que se autopreservava, que aquele silêncio, aquela tranquilidade horrível, era o momento da morte para o fantasma da garotinha, o ápice de um ciclo infindável e tortuoso que ela revivia todas as noites no momento preciso em que desencarnara, em que a vontade perderá a batalha quando suas funções vitais deixaram de funcionar, a passagem lenta para o túmulo concluída, o fim chegando sem nem mesmo um suspiro, mas com a terrível ausência de som. Ausência de vida. Era assustador para o garoto de nove anos que ele fora. Jamais imaginara sentir algo semelhante a essa confusão, e esse terror agora que era adulto. Mas a vida tinha seu próprio jeito de entregar bagagens que atiçavam os endereços emocionais, e não havia como recusar esse serviço, não havia como não aceitar e dispensar a entrega. O passado era permanente do mesmo modo que o futuro era apenas uma hipótese, duas pontas de um espectro onde um era concreto, e o outro apenas ar, e o agora instantâneo, o único momento real, era o ponto fixo no qual o peso da vida pendia e oscilava. Foi um sonho? Amy perguntou de novo. Quando reencontrou sua voz, Rick sussurrou. Prefiro não ter certeza. No sótão da velha mansão, Morer retomou sua forma e andou até uma das vigas. Como vampiro, imaginou que o resgate que fizera do morcego, que lambia o sangue em seu indicador, incapaz de compreender a extensão da salvação que acabará de lhe ser concedida, poderia ser considerada cortesia profissional. Desde que seguissem a mitologia humana, na realidade não havia muito em comum. Vampiros necessitavam do sangue de um membro do sexo oposto para atingirem sua força máxima e boa saúde, uma nutrição que há anos ele não tinha, e uma necessidade que fora forçado a atender em fontes menores. A maioria dos morcegos, por sua vez, vivia à base de insetos, ainda que evidentemente, exceções fossem feitas como no caso do que era oferecido no momento ao atual mamífero. As duas espécies eram tão diferentes quanto cães e gatos, embora os homos sapiens as unissem em todo tipo de livros, filmes, TV e coisas afins. Abrindo metade da janela em formato de arco, esticou o braço e soltou o morcego. A criatura saiu batendo asas na noite, cruzando a lua que brilhava alto no céu. Quando comprará a pousada Eliaú Ratobone de seu proprietário original, cerca de um século e meio antes, tinha a intenção de viver ali sozinho em sua velhice. Mas não foi assim que tudo se desenrolou. Vinte anos antes como resultado de seu colapso nervoso esteve no auge da vida, ainda que à beira da loucura, fatigado e ensandecido, pronto para vagar pelos cômodos vazios na esperança de que sua mente seguisse o exemplo e deixasse para trás as imagens arrasadoras que tomavam conta do seu banco de memórias. Não teve tanta sorte no que se referia à solidão, pelo menos. A casa viera com uma equipe que precisava de emprego, e com hóspedes que retornavam todos os anos querendo os mesmos quartos para comemorar aniversários, e reservas para casamentos que haviam sido feitas com meses de antecedência. Em sua encarnação pregressa já teria mandado tudo ao inferno. Entretanto, depois do que aconteceu, ele já não sabia mais quem era. Sua personalidade e seu caráter, sua alma passaram por um teste de fogo e foram reprovados. Como resultado sua superestrutura entrou em colapso, sua construção desabou. Sua formação de caráter, outrora forte e resoluta, transformou-se em escombros. Com isso, permitiu que os humanos continuassem vindo para trabalhar e dormir e comer e discutir e fazer amor e viver ao seu redor. Foi o tipo de manobra que só alguém perdido no mundo faria. Uma súplica pouco característica e desesperada, um possível isso me manterá no planeta, de uma pessoa por quem a gravidade já não se interessava. Santa Virgem Escriba, ser louco era uma leveza terrível. Sentisse como um balão preso a um fio, sem chão sob seus pés, apenas uma fina marra prendendo-o à realidade da qual, um dia, se libertária. Fechou a janela e caminhou até a mesa de cavalete na qual passava tantas de suas horas. Não havia nenhum computador sobre a superfície lascada, nenhum telefone nem celular, nenhum iPad, nenhuma TV de tela plana. Apenas um candelabro com uma vela acesa, três cartas, e um envelope da FedEx. Morer sentou-se na cadeira antiga de madeira, as pernas protestando com um rangido contra o seu peso. Enfiando a mão por dentro da camisa preta, pegou seu talismã. Entre o polegar e o indicador, o pedaço de vidro sagrado envolto em faixas de seda preta era um combosquine muito conhecido. Mas era mais do que somente algo com que ocupar a mão ansiosa. Ao esticar o cordão comprido de seda, podia ver muito bem o vidro e agora encarava sua face transparente. Uns trinta anos atrás, ele roubara esse pedaço da bacia reveladora do Templo das Escribas, um ato absolutamente ilegal. Não contará a ninguém. A Irmandade subir ao Santuário da Virgem Escriba, onde ficavam as escolhidas, para defender o local que deveria ser sacro-santo de invasores da espécie. O primale, o macho que atendia as escolhidas para a procriação das gerações seguintes dos membros da Irmandade e das escolhidas, fora assassinado, e o tesouro, com sua fortuna incalculável, estava sendo saqueado. Como sempre, o objetivo fora o de adquirir ganhos financeiros de maneira ilegal. Murer perseguirá um dos assaltantes até o Templo das Escribas e, no meio da luta que se desenrolou, muitas estações de trabalho, de onde as escolhidas observavam os acontecimentos na terra pelas bacias de cristal e os registravam, caíram e se quebraram. Depois que matou o meliante, viu-se em meio à ruína das antigas fileiras de mesas e de cadeiras bem ordenadas e teve vontade de chorar. O santuário nunca deveria ter sido maculado, e ele rezou para que nenhuma escolhida tivesse se machucado, ou coisa pior. Estava prestes a arrastar o corpo para o gramado externo quando algo brilhante chamou sua atenção. O santuário, sendo o outro lado, não tinha uma fonte de luz discernível, apenas um brilho em todo o seu céu branco leitoso. Portanto, ele não tinha muita certeza do que poderia estar brilhando daquela maneira. E isso voltou a acontecer. Pisando nos escombros e nas manchas de sangue, parou acima do vidro quebrado. Um pedacinho de oito por oito centímetros, no formato de um losango, mas parecendo um combatente morto num campo de guerra. O estilhaço voltou a reluzir, um brilho surgindo do nada. Como se estivesse tentando se comunicar com ele. Murer o enfiou no bolso do colete de combate e não voltou a pensar no caco. Até umas três noites mais tarde. Estava verificando suas armas, procurando uma faca da qual sentirá falta e o encontrou. Foi nessa hora que o vidro sagrado lhe mostrou o rosto de uma fêmea. Ficou tão chocado com isso que acabou se cortando antes de deixá-lo cair. Quando voltou a apanhá-lo, seu sangue tornará o retrato vermelho. Mas ela ainda estava ali, e tal visão arrancou um pedaço de seu coração. Ela estava aterrorizada, os olhos tão arregalados e assustados que apenas as órbitas brancas apareciam, a boca estava escancarada, em choque, e a pele, tensa sobre as feições. Aquela visão o gelou até os ossos e de pronto invadiu seus pesadelos. Seria uma escolhida ferida durante a invasão ao santuário? Ou alguma outra fêmea, a quem ele ainda podia ajudar? Anos mais tarde descobriu de quem se tratava. E fracassar com ela foi o golpe final que custou sua sanidade. Guardando o caco sagrado de volta dentro da camisa, olhou para o envelope da FedEx. Já assinará os documentos dentro dele, renunciando à herança deixada por um parente do qual lembrava apenas vagamente e passando para algum outro membro da linhagem, também outro do qual se lembrava apenas de maneira tangente. Vrat, o rei cego, exigiu que fossem executadas. E Morer usou a ordem real como pretexto para conseguir uma audiência. A questão era as três cartas. Puxou-as para si, arrastando-as pela madeira polida. A caligrafia nos envelopes fora feita com tinta de verdade, não com aquilo que sai de canetas bique, e a letra era trêmula. A mão que usará qualquer que fosse o instrumento fora paralisada. Com isso, era apenas parcialmente controlada. Nenhum endereço. Nenhum código postal. Mas Shering Cross era uma cidade pequena, e todos, inclusive o chefe dos correios que também fazia as entregas e era o prefeito da cidade, sabiam onde a pousada se localizava. E estavam cientes de que às vezes as pessoas apreciavam comunicar-se com alguma figura morta da história. Morer na verdade não era Eliá o Ratoboni. Contudo, colocará um antigo retrato seu no átrio de entrada da propriedade para marcá-la como sua e assim, dera início à falsa identificação. As pessoas viam o fantasma de Eliá o Ratoboni no terreno e na casa de tempos em tempos, e nessa era moderna, tais relatos sobre uma forma sombria de cabelos compridos impeliram a vinda de caçadores de fantasmas e depois de outros profissionais para conseguirem alguma filmagem. Alguém até chegou a acrescentar, em algum momento, uma pequena identificação na base da moldura, Eliá o Ratoboni, com as datas de nascimento e de morte. O fato de ele ter apenas uma vaga semelhança com o humano que construir a casa há séculos não parecia ter importância. Graças à internet, imagens granuladas de desenhos velhos a bico de pena mostrando o verdadeiro Ratoboni estavam disponíveis, e, além de ambos terem cabelos compridos e escuros, pouco tinham em comum. No entanto, isso não incomodava as pessoas que queriam acreditar. Elas sentiam como se ele fosse o primeiro dono da casa, portanto ele era o primeiro dono da casa. Os humanos eram grandes defensores do pensamento mágico, e ele não tinha ressalvas em permitir que se ocupassem de suas tolices. Afinal, quem era ele para julgar? Um louco. E depois, isso fazia bem aos negócios. Quem escreveu a carta todavia sabia a verdade. Sabia muitas coisas. Deviam ter visto a pousada na TV e feito a conexão. A primeira carta ele desconsiderou. A segunda o incomodou com detalhes que apenas ele sabia. A terceira o fez se decidir a tomar uma atitude, ainda que não soubesse de imediato como proceder. E foi nesse momento que o advogado do rei chegou com as novidades da herança, e Morer resolvera que caminho tomar. No andar de baixo, no patamar da escada principal, o relógio de pêndulo começou a tocar, anunciando que eram nove horas. Logo seria a hora de voltar ao lugar do qual fugira, ver de novo aqueles em quem não gostaria de pousar os olhos nunca mais reentrar, por um período limitado, na vida que deixará para trás, jurando jamais regressar. Vrat, o rei cego. A irmandade da adaga negra. E a guerra contra a sociedade redutora. Embora essa última não fosse mais problema seu. Na verdade, tampouco os outros dois. Nos augustos e arcaicos anais da irmandade, ele detinha o título notório de ter sido o único irmão a ser expulso da irmandade. Não, do Aduleter também fora expulso. Mas não por ficar louco. Não existia qualquer cenário em que ele imaginava voltar a se envolver com tais guerreiros ou com o rei. Todavia, não tinha escolha. Era o seu destino. O caco sagrado lhe revelara. Sua fêmea o aguardava para finalmente fazer o certo perante ela. De fato, ele carregava o fardo de muitos erros na vida, muitas ações que causaram dor aos outros, magoando, ferindo ou destruindo. Fora um guerreiro, o assassino de uma causa nobre, mas cuja execução fora sangrenta. O destino, porém, encontraram modo de fazê-lo assumir suas responsabilidades e agora, o desejo implacável desse destino mais uma vez o oprimia. De repente, a imagem de uma fêmea lhe veio à mente, de corpo forte, força de vontade, com cabelos curtos e olhos brilhantes encarando-o com uma franqueza nada absurda. Não era aquela do vidro. Com frequência via checks em sua mente e tinha visões dela, lembranças dos dois juntos, bem como de tudo o que acontecerá depois, o único canal em que sua televisão mental sintonizava. Se estava apreensivo em levar sua mente disfuncional à órbita da Irmandade, encontrar-se com a fêmea em questão com certeza o arruinaria, disso ele tinha bastante certeza. Pelo menos não tinha que se preocupar com a possibilidade de se encontrar por acaso com ela. Sua antiga amante fora uma loba solitária a vida inteira, e esse traço, assim como a cor prateada dos olhos, era tão intrínseco à sua feitura que ele não tinha que se preocupar com ela se reunindo a alguém. Mas é o que se faz quando se é um sinfato vivendo em meio aos vampiros. Você deixa essa sua parte do DNA em segredo, mantendo-se tão afastado quanto possível. Até mesmo dos machos com quem você dorme. Machos que acreditavam conhecê-la. Machos que estupidamente foram à colônia dos sinfatos para libertá-la do cativeiro, só para descobrir que não havia sido sequestrada. Tinha apenas ido visitar a família de sangue. Esse gesto nobre de sua parte, enraizado na necessidade de ser um salvador, foi o início do pesadelo de ambos. A decisão de ir atrás dela alterou permanentemente o curso de suas vidas porque ela escondera sua verdadeira natureza. E agora? Repercussões adicionais, imprevistas e inegáveis o alcançaram. No entanto, elas poderiam finalmente conduzir a uma resolução que ele podia levar para o túmulo com certa medida de paz. Murer espalhou as cartas. Uma, duas, três. Primeira, segunda, terceira. Não estava à altura da tarefa. E no mesmo nível profundo em que sabia que não conseguiria lidar com a peregrinação, também tinha ciência de que seria uma jornada sem volta. Todavia, estava na hora de chegar ao fim. Assim que chegou a essa propriedade, teve certa esperança de que, com o tempo, talvez voltasse a entrar em seu corpo, a habitar sua pele, a restaurar o propósito e conexão com a realidade comum na qual todos os mortais viviam. Duas décadas era bastante tempo de espera para ver se isso aconteceria, e nesses 20 anos, nada tinha mudado. Estava tão desconectado quanto no dia em que ali chegou. O mínimo que podia fazer era arrancar-se da infelicidade de uma vez por todas e fazê-lo do jeito certo. O último ato de uma pessoa devia ser virtuoso. E para a fêmea que o destino lhe provera. De modo semelhante a deixar um quarto arrumado depois do uso, ele se encarregaria de restaurar a ordem ao caos que, sem querer, desatrelaria antes de deixar o planeta. Depois disso? Nada. Não acreditava no Fade. Não acreditava em nada. A não ser no sofrimento, e ele logo chegaria ao fim.